Prevista com o treinador Roberto Fernandes. Professor, qual a avaliação dessa partida que o senhor faz? Uma avaliação, primeiramente, positiva. Campeonato Nordeste, quem quer classificar não pode desperdiçar ponto em casa. Porque fora é sempre muito complicado. Então, a gente estava vindo de uma estreia que não foi o resultado que a gente gostaria e a gente precisava da reabilitação. Ela ocorreu, isso é o mais importante. E se a gente tivesse conseguido traduzir em gols aquilo que a gente criou e aquilo que a gente desperdiçou, era para ter sido um placar bem mais elástico do que foi os 2x0. Professor, são sete jogos e sete vitórias. Está sendo fundamental manter também esse 100% dentro de casa. É importante, é importante. Apesar de que as pessoas não levam muito em consideração isso não. Mas isso, para o grupo, é importante porque dá uma confiança e uma certeza de que o CRB jogando dentro do Rei Pelé é muito forte. É uma equipe que sempre vai causar muito problema para o adversário. São 16 gols em sete jogos em casa, como anda. Tem um número considerável, positivo. Tem alguma coisa que explique a bola não ter entrado com mais facilidade? O gol saiu ali no finalzinho, o gol para dar um pouquinho mais de tranquilidade. Tem alguma coisa que explique essa demora, esse número de gols perdidos? Tem que concentrar, cara. Tem que concentrar e tem que mostrar por que é atacante. Nós perdemos alguns gols na partida hoje, cara, que se é num jogo mais equilibrado, se é num jogo decisivo, se é num jogo de Copa do Brasil, podia ter custado caro. Então, tem que se concentrar, velho. Tem que se concentrar porque trabalhar está se trabalhando. Trabalhar está se trabalhando. Agora, a tomada de decisão final, se o cara vai chutar com a direita, com a esquerda, se vai cabecear, se o último passe vai ser em cima, embaixo. Isso aí não é videogame, como muitos pensam que futebol é. Não é videogame. A gente cria a condição para que a equipe possa construir e ter oportunidade de finalizar. Mas o nosso trabalho tem um limite. Então, como a gente tem jogadores que têm capacidade para isso, se concentrem. Se concentrem e sejam oportunistas, porque a vida é feita de oportunidade. Agora, uma semana importante. Tem o jogo na quarta-feira pelo Campeonato Alagoone, em seguida volta pela Copa do Nordeste, um clássico, e depois um compromisso super importante pela Copa do Brasil. Quem quer tudo acaba sem nada. Isso é fato. Então, a gente vem de dois jogos pesados, numa semana, e praticamente com a mesma equipe. E hoje, jogadores, como o Torres saiu lesionado no intervalo, o Claudinei, mais uma vez, junto com o Wesley, muito desgastados. E como a gente não matou o jogo, eu não posso brincar em jogo oficial. Então, eu não podia mexer ali na frente da zaga, porque o jogo acabou ficando perigoso. Porque não era para ser. Era para você terminar o primeiro tempo com o jogo resolvido. Então, alguns jogadores saíram bastante desgastados, já vendo o desgaste do jogo da quarta-feira. Foi o terceiro jogo numa semana. Jogamos contra o Asa, o Fortaleza, e agora o Sport. Duas equipes de Série A, Fortaleza e Sport. Então, vamos olhar direitinho como é que nós vamos planejar, porque nós temos um clássico no final de semana, e temos um jogo de mata-mata da Copa do Brasil.